Agora, gente, nós vamos saber do resultado da operação Finados, né? Tanto a Polícia Rodoviária Federal quanto a Polícia Militar Rodoviária Estadual realizaram operação neste ano. A Daí Oliveira chega agora com as informações do balanço, né, do resultado desta operação. A operação foi realizada no período de 30 de outubro até o dia 2 de novembro. O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária fiscalizou 2.760 veículos e foram emitidos 442 autos de infração de trânsito nas rodovias que pertencem ao estado de Mato Grosso do Sul. As equipes foram distribuídas em 10 municípios do estado. A Polícia Militar Rodoviária registrou seis acidentes. Foram registrados também três óbitos e os acidentes mais graves aconteceram nas cidades de Antônio João, Dourados e Bonito. A operação também resultou na recuperação de três veículos, fruto de roubo ou furto. Foram apreendidos 12 quilos de maconha com uma adolescente e cerca de 1.950 pacotes de cigarros contrabandeados, além de diversos pneus e produtos eletrônicos. Uma pessoa foi presa por dirigir a embriagada. A Polícia Rodoviária Federal também intensificou as fiscalizações nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul entre os dias 29 de outubro e 2 de novembro. Durante os cinco dias de operação, 32 crianças foram flagradas, sendo transportadas sem a cadeirinha de segurança. A PRF flagrou 20 motoristas dirigindo alcoolizados. Destes, sete foram presos. 133 condutores ou passageiros foram flagrados sem utilizar corretamente o cinto de segurança. No total, 350 infrações de ultrapassagem foram registradas. Foram contabilizados 19 acidentes e destes, quatro considerados graves. 26 pessoas ficaram feridas e nenhuma morte foi registrada. Durante a operação, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 2.292 quilos de maconha, 50 quilos de cocaína e 310.400 maços de cigarros também foram apreendidos no Mato Grosso do Sul. Oito veículos com registro de roubo ou furto foram recuperados.